Olá pessoal, olha, lavei esse carro, todinho lavei e inserei com a cera líquida da Catilac, fica muito bom, fica com essas dicas aí e eu vou te mostrar três partes mais lindas desse carro, fica com nós aí, curte nós no Instagram e no Youtube, muito obrigado, tchau, obrigado. Legenda Adriana Zanotto